Eu vou chegar chegando, aqui no vocabulário Se você amarrar o cabelo, você parece um Chikamaru Mas minha casa não, aqui no esquema tático Porque eu te bato e te maltrato Você tá ligado no freestyle, eu te mando ir tomar no cu Olha só esse boné, você parece um abajur Olha só esse bato, você tá ligado que a rima é estática Com esse estilinho você parece da banda do Metallica Você tá ligado na rima que eu tô avuto Daqui a pouco o depressivo vai virar e cortar os pulos Eu lembro que eu sou do tio, aqui no Bang Bang Só que eu faço chuva com a porra do seu sangue Deixa eu te dizer, vai, vai Por que você não passa, por que você não coisa É um abajur mesmo, que na minha cabeça é luz Por que meu parceiro, deixa eu te falar Eu descer aqui no Bang, no freestyle vai mandar Deixa eu te dizer, por que você tem que não mandar nada Você é magreninha, tipo Agostinho Carrara Só que ela não passa, toda colorida E sei lá, manda uma melhor rima Por que com isso aí você vai cair no chão Eu vou dar risada dessa sua improvisação Por que meu parceiro, você não aguenta não Por que você é cuzão, você vai ser vacilão Aí, barulho pra quem gostou de mais o Nambex GBC Quem terminou Começa E aí, na moral, tem um monte de aqui e vamos fazer barulho Quem terminou Começa Obrigada Vem, se você não vai se dar uma ótima Vou, meu, vai morrer Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Mas não, o Magrego, por que você hoje é o Vavac Por que você tá mal, o Magrego Parece tá fumando, craque Não, a mulher, vou, o papo Pedrada pra caralho Fala que na rima E não manda nada Aí, você cai Você cai no chão Por que você é só vacilão GBC Aqui não é que te dá uma aula de rima Porque de flor eu tento te letrar também E você, quem cê é? Eu te conheço, ninguém, meu parça Você até que tenta, mas já vem secafar A chapa esquenta Olha, você falou que eu corto os buços Que estranho, você que tá queimado Aqui queimando, senhor meu Eu tô queimado, tá ligado Aqui no improvisado Porque aqui na rima você é só um fracassado Falou que eu tô queimado Mas aqui cê é um boçal Queimado nessa porra, é só sua moral Mas você já tá ligado Aqui você já cai Chiquinha, devolve o boné do seu pai Segundo nós não conseguimos Agora que eu te falo No improvisado eu te mato Cê é o fraco pra caralho Eu não ganhei de 2 a 0 na primeira fase Mas na segunda eu mostro aqui Que nós é bem chamigado O bagulho é doido Te mato aqui nesse sessale Com essa aparência cê parece o Mustafari Atenção na votação Barulho pra quem gostou das vivas do GBC No 10 Barulho pro GBC Boaulho pro GBC Boaulho pro GBC Boaulho pro GBC